Casa Trabalho, Casa Restaurante, Casa Academia, Casa Escola, Casa Comunidade, Casa Mundo. Nesse momento, nossa casa é tudo o que a gente tem, literalmente. E nós, que gostamos de contato real, estamos passando por momentos bem difíceis. Mas na real, momentos difíceis nos fortalecem. Já superamos barreiras no passado, por que agora seria diferente? Aproveite esse tempo para refletir e cuide daqueles que mais importam, nossa família. Agora é a hora de nos unir ainda mais. O momento pede conexão. Convide pessoas para encontros reais no mundo virtual. Tente manter uma rotina saudável para a sua cabeça e o seu corpo. E, Lens, você não está sozinho. Enquanto lá fora vivemos incertezas, crie seu mundo dentro de casa. Agradecimentos aos CARES, comentarás, curtir a sua cabeça e o seu corpo. O momento pedeode de vacunas até o seu corpo. O que ele responde com, ah, a capacitação deأțiFistCAS e attitudes. É, Atentamente, ainsi, a gente tá sozinha. Também emarreu o o seu corpo na frente, cela é o seu corpo. Obrigado.